Um bombeiro bem instalado, com equipamentos adequados e viaturas adequadas, nós vamos ter condições de prestar o melhor atendimento à população. Esse espaço aqui moderno, ele vai permitir um trabalho mais eficiente, é muito bem localizado, a capacidade de proteger as pessoas mais rapidamente fica fortalecida. Então, uma grande conquista e também um reconhecimento a uma instituição que presta um serviço extraordinário ao longo de tantos anos para a sociedade catarinense.